A gente vai provar Libalms Hi Gordias, tudo bem com vocês? Eu sou o Yuri, olha quem tem aqui comigo gente Um outro unicórnio, lindo demais Oi pessoal Eu sou putinho A gente vai provar Libalms Avisei pra vocês que eu ia fazer esse vídeo aqui Minha boca pode estar suja, mas Ah, o que que tem? Ele float E tá aqui embaixo o link da loja Que a gente tá vendendo a minha loja linda de unicórnio Então vai lá conferir se você quiser Também provar ou fazer um vídeo no seu canal Me marca, tira foto, né Vocês pediram e aqui estou eu Com um sorteio, cara Um sorteio de unicórnio desse aqui com meu vestido Ou qualquer cor que você quiser Lá no meu Instagram Só tem que fazer o seguinte Me segue no meu Instagram, que é arroba na live Que tá aqui do ladinho, ó Você vai lá e aperta foto E daí você vai nessa foto oficial que tá aqui do lado E comenta, marca três amigos seus, tá bom? Marca três amigos E aí você pode marcar o quanto você quiser Desde que não sejam pessoas públicas Pessoas famosas ou perfis feitos, tá? Então corre lá, duas regrinhas muito fáceis Só me seguir no Insta e marcar três amigos E aí você pode ganhar um Kigurumi Eu já tô assistindo dois Então você tem duas chances de ganhar Chance em dobro Resultado dia 28 de fevereiro Agora chegou a hora de provar Que a gente vai provar todos os sabores aqui E olha, eles já estão aqui do lado de fora Olha isso E aí tem uma mão Que vai aparecer aqui no vídeo Que vai dar pra gente Que é a mão da produção, tá? A gente vai ter que acertar Qual o sabor que é Vamos ver se a gente vai saber, tá? Um pra cada Pode cheirar também? O que tá acontecendo? O que? Ah, cadê a parte dele aqui? Gente do céu Ai, que burro Isso é maçã verde? Tem cabrinha de olho É maçã verde? É Acertei? Mas eu nem experimentei É uma maçã verde? Pode ser Não, o teu é diferente do meu, miga? É? Uhum Calma Acertei maçã verde Temos mais um para mim? Menta? É um chiclete, sei lá Chiclete de menta? É, parece isso Tipo um bubblegum Bubblegum de menta Qualquer um É? É? É bubblegum? É Mas é de menta? Não, é só bubblegum Temos outro Uhum Tá Esse aqui Que eu não sei de que é ainda Que eu não passei Uhum Nossa, que chocolate Nossa, o cheiro é muito O cheiro é muito forte Isso é chocolate ao leite? Chocolate ao leite? Eu acertei? É, chocolate Esse daqui Nossa, muito gostoso esse E o que é esse? Chocolate Mas ele tem um tipo diferente Chocolate A leite? Uhum O da Ju é um chocolate Que chama Kisses Ah, mas é chocolate ao leite Beijos Chocolate ao leite É a mesma coisa Ah, a gente apertou Tem mais? Nossa, o cheiro é muito forte Isso é cereja É cereja? Nossa, muito gostoso É cereja Sertei? Uhum Eu não tô conseguindo sentir gosto de nada Cheiro, talvez Cheiro? Tentou cheirar? Parece Parece amendoim Ah, te ajudar Mas não é, né? Prova de novo, vai Amendoim Já descobriu? Amendoim Manteiga de amendoim é o meu predileto Sério Adoro Estarão todos Somos muito boas Nós somos muito boas Então é pra você correr lá no canal da Ju Porque você tem que saber quem que acertou mais Se a gente acertou igual Se empatou Se não empatou Quem ganhou Tá bom? E ó Se inscreve no canal da Ju Se você ainda não é um inscrito Se inscreve aqui no meu também Liga as notificações Né, Ju? Pra você ver os vídeos novos Dá like Dá like Dá like no vídeo E comenta aqui embaixo Qual parte você mais gostou Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau